Bem-vindo ao vídeo tutorial nº 8 de implementação do Manu & Win Software. O objetivo deste vídeo é ensinar o utilizador a efetuar registros de mão de obra, materiais e outros serviços e o respectivo custeio nas ordens de trabalho. Vamos também demonstrar como pode o utilizador efetuar registros de abastecimento no Manu & Win. Começamos por selecionar uma ordem de trabalho já terminada e vamos inserir para a mesma o registro da mão de obra. Abrimos a ordem de trabalho com dois cliques e, no separador mão de obra, ao nível da secção realizada, criamos um novo registro. Começamos a preencher o formulário pelo campo do documento de custos. Vamos selecionar ou criar um documento de custos para este registro de mão de obra, que é um agregador de custos. Para consultar documentos já criados, carregamos no botão e carregamos a lista de documentos. Já existem alguns documentos criados, referentes seja ao registro de horas ou ao registro de materiais. O utilizador pode criar os seus próprios documentos de custo no menu Parametrização, na opção Custos e escolhendo a opção Tipos de documentos. Para o meu registro de mão de obra, posso então selecionar o documento dos registros de mão de obra ou, fixando o código do tipo do documento e fechando esta janela, podemos criar no próprio formulário um novo documento de registro de mão de obra, atribuindo-lhe a si um novo código e a respectiva descrição. De seguida, no botão Funcionário, indicamos qual o colaborador cuja mão de obra pretendemos registar. Carregando a lista, visualizamos os vários funcionários registados. Para registar novos funcionários, devemos visitar o menu Parametrização, Empresa e a opção Pessoal, registando os novos funcionários. Selecionado agora o funcionário, devemos editar a data e as horas de início e fim na mão de obra deste colaborador. Podemos ainda editar o custo do ouro homem ou aceitar os valores já inseridos e, por fim, criar este registro clicando em OK. Vamos agora para o separador Artigos da Ordem de Trabalho. Também ao nível da secção realizada, no botão Novo, vamos preencher o formulário de um novo registro de artigos. Mais uma vez, selecionamos um documento de custos já existente, ou poderíamos criar um novo, visitando a mesma janela da Boca. Seguida, selecionamos o artigo que pretendemos imputar ao trabalho. Cargamos no botão Artigo e consultamos na janela apenas os artigos previstos para esta ordem de trabalho, carregando os dados. Selecionamos o artigo em questão com duplo clique e editamos a quantidade utilizada, podendo ainda editar o custo unitário e o valor do IVA. Podemos ainda editar a rúbrica na qual vamos imputar este custo. Por fim, clicamos em OK e gravamos o registro. Para exemplificar o registro de outros serviços, clicamos em OK nesta ordem de trabalho e vamos para a outra ordem de trabalho terminada. No separador Outros desta ordem de trabalho, ao nível da secção realizada, carregamos no botão Novo e começamos a preencher o formulário aberto. Uma vez que estamos a registrar um serviço prestado por terceiros, vamos criar a fatura correspondente a este serviço. Consultando o código da fatura, inserimos-no no campo respectivo e, de seguida, o número da fatura do fornecedor e inserimos também uma descrição. Selecionamos agora o fornecedor, que realizou o trabalho, no botão Fornecedor. De seguida, atribuímos um número a este item, uma vez que podemos registrar vários itens na mesma fatura. Inserimos também o valor desta. Por fim, devemos inserir a rúbrica deste apontamento de serviços contratados e, cargando em OK, gravamos este registro e fechamos a ordem de trabalho com OK. No separador PARC, vamos agora exemplificar um registro de abastecimento numa viatura. Com o botão direito em cima do objeto, selecionamos a opção Registos – Registro de Abastecimento. Na janela que é aberta, selecionamos a opção Novo e começamos a preencher o formulário. Primeiro, devemos preencher o documento de custo, que mais uma vez, pode ser a fatura do fornecedor. Inserimos o código da fatura e o número da mesma e atribuímos uma descrição. Opcionalmente, podemos indicar o fornecedor e, de seguida, o combustível abastecido. Podemos selecionar apenas os artigos aplicados ao objeto e então carregar os dados, selecionando, de seguida, o combustível com duplo clique. De seguida, indicamos o registro de quilómetros da viatura na altura do abastecimento, bem como a quantidade de combustível abastecido. Podemos ainda editar o custo unitário do combustível e, por fim, indicar a rúbrica deste registro de abastecimento. Clicamos em OK e gravamos o registro de abastecimento. Esperamos que este vídeo tenha sido útil e convidamos-lhe a visualizar o nosso próximo tutorial, que irá demonstrar a criação de parâmetros e pontos de leitura no menu e no IN.